E uma sanfona com a qual iniciou sua longa caminhada até o sucesso Luiz Gonzaga, Deuton e Dominguinhos seguiu a melodia na sanfona Mais do que aprender, o discípulo inovou a arte do mestre Dominguinhos emprestou a sanfona sotaques novos e diferentes Não abandonou o baião de seu padrinho, mas também não deixou de brincar em outras praias da música brasileira O trabalho de Dominguinhos é mais uma prova de que pouco importam os sotaques ou origens quando trata de fazer música No universo dos sons e dos ritmos, o que conta mesmo é a sensibilidade Responsável pela emoção e o talento, capazes de transformar ideias e conceitos em obras de arte Hoje, Dominguinhos é um dos músicos mais celebrados do Brasil Seja em suas interpretações e composições da música nordestina, da MPB ou da música instrumental E é claro, é com muito orgulho que o Bank Boston Rio Instrumental Série 2005 apresenta nesta noite maravilhosa Dominguinhos e sua banda Aplausos Aplausos Boa noite, minha gente Prazer em poder puxar o folo aqui pra vocês um pouquinho E obrigado a direção desse evento Chamar aqui um cabeça chata Pra tocar umas coisinhas pra vocês Segura o bode aí Vou começar tocando um chorinho aqui Pra vocês Chorinho Princesinho no choro Transcrição e Legendas Pedro Estrela Amém. 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 Quero dizer também da minha satisfação, bota uma besteirinha de som aqui nessa caixinha aqui, só da voz. É, da minha satisfação de rever aqui velhos amigos, Gilson Peranzetta, esse extraordinário músico do piano e maestro, arranjador, Mauro Senise, esse pessoal que eu conheci, assim, o Gilson, ele parece um garoto, mas é do meu tempo. É, ele se juntou comigo ali, aí estava dizendo, se lembrando, menino do tempo que eu tocava no Dança Avenida, olha. Ave Maria, eu até levei um susto, ô Gilson, é tu mesmo? Aí, relembrando tudo isso, revendo os velhos amigos e cada vez ele tocando mais. Parabéns, Gilson, foi um prazer muito grande, e aquele saxofonista do começo também, é o cão comendo mariola. Tu viu, você tá vendo? Ai, menino. Vamos embora. Vamos embora. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eita, você viu? Ah, meu filho, bota mais um tiquinho de sanfona aqui, que eu tomei moco hoje. É, isso. Bom demais. Ah, isso. Agora eu vi vantagem. Quando chega assim aos 64, começa a faltar as oiça. Tem que botar bem posto. Ah, mas o menino hoje em dia, aí com 16, 17 anos, ouvindo raios tão altos no carro, não é? Um som arretado e... Puf, puf, puf. Lá vai. E agora a harmonia é uma beleza. É bom demais. Mas olha, eu também, já passei por isso, que eu fui jovem também, aí eu me lembro que, na minha época eu peguei um pessoal, até que, não sei nem se tocava rock, que eram os Beatles e tal. Eu sei que faziam umas canções bonitas, até hoje, por aí. E aí era, eu gostava também dos Beatles, aí aquele cabeludo, Elvis Presley, era bom demais. E o Elvis é que inventou aquele negócio de homem rebolar. Não foi os baianos, de jeito nenhum. Foi ele. É que ele não alcançou o tempo do brinco, mas o resto, foi ele mesmo. Que cabra para rebolar. Olha, rebolar mais do que o Elvis, só mesmo aquele negão do tchan. Aquele é o cão comendo mariola. É verdade. Porque o negócio ficou esquisito, porque os baianos se enfeitam tanto, que as mulheres não sabem mais nem o que usar. É enfeito demais. Ó, vocês vão aproveitando o forrozinho, vão aproveitando, vão dançando, agora vamos tocar um enxotezinho, de pé de serra, para vocês verem aqui, a pisada como é. E eu vou apresentar esses cabra que estão tocando comigo aqui, que são tudo, a maioria cabeça chave. É. Vou começar aqui, mas eu vou começar por dois paulistas. Eu estou tocando aqui nessa noite com Sandro Hayek na guitarra. Sandro é novinho, mas é filho de um cabra velho. lá que mora em São Paulo, que é o netinho dos incríveis. Né? Que é aquele pessoal? Baterista dos incríveis. Ele, além de tocar com os incríveis, ainda toca uns forrozinhos comigo, de vez em quando. E aqui na bateria, é o Serginho Machado. Serginho Machado. Serginho Machado é filho de uma sumidade da nossa bossa, da nossa música brasileira, que é o Filó Machado, que é uma beleza. Ele é filho. Filho de peixe, peixinho é. Filó é um negócio sério, muito sério. Olha, bota um tiquinho da bateria aqui para a gente. E ele toca até direitinho. Bota para escutar. Serginho Machado. E aqui, desse lado, o Serginho é paulista, o Sandro também é paulista. Não é isso? Os dois são paulistas. Agora eu vou começar pelo escórdio dos cabeças chatas. Aqui é o Curisco, lá de Ipirá, na Bahia. Curisco. Vocês não ficam espiando para Curisco, para os pés dele, não, porque ele toca num ritmo e sapateia a no outro. É uma confusão da coisa. Lá de Ipirá, na Bahia, de vez em quando ele vai ver a mãe dele lá. É uma beleza. Ainda chega com dinheirinho, não é, Curisco? Senão a marreta come. Acaba a passar cinco anos lá em São Paulo, não chega com tostão. A véia come ele no pau do mameleiro. E ali, meu irmão Valdomiro, que faz parte da minha história completamente. Esse nego velho tocou muito comigo nas feiras, na porta de hotel, todo canto. Foi ali que Gonzaga conheceu a gente, que deu a primeira sanfoninha, que me ajudou, e ajudo até hoje, que eu sou o maior puxa-saco de Luiz Gonzaga. Não tem nem conversa. E aí, Valdomiro, e no contrabaixo, Valdomiro é de Garanhuns, como eu, esse baixista aqui é dado de Caruaru, é o Heraldo Lau. E pronto. E vamos chotear. Vamos dançar aí. Espera aí. Agora que vai melhorar uma coisinha. Ana Júlia é lá da Paraíba, lá de João Pessoa. Está aqui com a gente tocando. Cabeça chata lá de João Pessoa, mas ela é da Nova Safra. Você pode olhar que a cabeça dela não é tão grande. Já é da Nova Safra de Nordestino. Que nem diz, nem o gente, agora é encarreado, é o... Xuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxuxu. Música 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 E foi aí que me falou Meu zangado velho Jacob Luí, respeita Januário Luí, respeita Januário Luí, tu pode ser famoso Mas teu pai é machioso E com ele ninguém vai Luí, Luí Respeita os oito baixos do teu pai Respeita os oito baixos do teu pai É com Januário Ele vai Música E foi aí que me falou Meu zangado velho Jacob Luí, respeita Januário Luí, respeita Januário Luí, tu pode ser famoso Mas teu pai é machioso E com ele ninguém vai Luí, Luí Respeita os oito baixos do teu pai Respeita os oito baixos do teu pai É com Januário ninguém vai Vamos cantar Vamos cantar Aue, aue Aue, aue, aue Aue, aue E vamos nós! 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 Muito bem! Oh, beleza! Muito bom poder tocar para vocês aqui! Muito obrigado! Muito bom mesmo! E o forrózão! Eu comecei com o meu sol, eu comeu solto ali! Eu estava vendo aqui do lado, eu estava vendo aqui do lado, bom demais! Mas, vocês estão aqui do lado, eu vou do lado de novo, eu estou aqui do lado, eu, o senhor! Vamos mais um aqui, depois tem coisa aí. Eita, vamos tocar aqui, tocar um chorinho, aquele chorinho bonzinho. Eu sei que aquele saxofonista que tocou logo no início, tocou aqui doce de coco, mas ele toca no sax, eu vou tocar aqui no clarinete, eu vou tocar na sanfona. E fica bom que eu sou do tempo de Altamiro Carrilho. Vou tocar um chorinho para vocês daqui. Sou do tempo de Carlos Poiares, que nos deixou agora há pouco, grande flautista também, Arthur Ataí, Dante Santoro. Então, toquei muito choro no regional de Canhoto, lá substituindo Orlando Silveira, isso é para os mais velhos que estão aqui, os chorões, toquei muito com Dino, Meira, olha só que beleza, e Canhoto no Cavaquinho, muito bom. Vamos embora! Música 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 Música